Convidamos algumas fãs dos Cereais Fitness a descobrir as fantásticas novidades. Menos 30% de açúcares e o mesmo delicioso sabor. Os flocos taladices e deliciosos que tu adoras. Experimenta os Cereais Fitness. Agora com menos 30% de açúcares e o mesmo sabor de sempre. Se você forçar a transar contigo, eu mato você. Não disse que eu vou forçar. Vai preferir morrer. Você prefere que ela morra em vez de transar comigo? Kleber prepara o bote. Alô, Lucas. Oi, Delícia. Sabe quem tá falando? Kleber. O que você quer? Dinheiro? Ah, dinheiro é muito bom. Mas existem coisas muito melhores nessa vida, André. Fala logo o que você quer. Só pessoalmente. Tchau. Obrigado.